Olha ele aqui, opa, 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 opa E aí, você é levinho Vamos levar o que eu make, ó Eu tô rasgando, o que você é Primeiro, ele sai, eu falo 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 O que é isso? O que é isso? Um recadinho aqui do trio, que é um recadinho aqui, fazer aqui uma raçada importante a conhecer a pessoa, muito, 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 nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, é porque nós não sabemos fazer o nosso papel como esquerda. Quero deixar aqui uma indignação dos sindicatos e personagens de educação física que trouxeram a força que foi colocada aqui, a força sindical também é uma central e algum companheiro desavizadamente tirou as faixas aqui do trio, sem ao menos comunicar os representantes das centrales e sindicatos. É por isso que a esquerda está esfacelada no nosso país. E por que também a gente... Javã, Javã, dessa quem conversa? Tem pessoas também querem interferir como aconteceu no imaginário. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, Existe uma comissão, nós somos comissões, o que acontecer é de resolver a comissão. Pois é, mas não me chamaram, que sou representante da comissão de alimentação.